Será que fazer um curso de programação que você só paga depois de conseguir um trabalho é confiável? Será que a Tribe é confiável? É isso que a gente vai descobrir hoje. Fala, Techers! Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu apresentei para vocês a Tribe. É uma escola de programação onde você faz o curso e só paga depois que conseguir um trabalho que remunere pelo menos R$3.500 por mês. E depois dessa apresentação, eu recebi um monte de mensagens perguntando se a Tribe é confiável. E é justamente por isso que eu estou gravando esse vídeo. O que eu quero mostrar para vocês é uma análise que eu fiz, inclusive tem um pequeno dossiê aqui, de como a Tribe funciona, do que a Tribe oferece e, inclusive, quem está por trás da Tribe. Porque só assim a gente consegue confiar realmente. Porque o modelo é diferente de tudo aquilo que a gente já viu aqui no Brasil. Então é legal a gente ficar mais esperto, conhecer realmente quem são as pessoas que estão por trás da Tribe, se tem investidor, se tem professores ou instrutores realmente qualificados. E só assim você também vai poder confiar na empresa e iniciar a sua carreira como desenvolvedor de software. Então eu acho legal que você fique até o fim desse vídeo, porque o conteúdo ficou muito legal. E depois dessa análise, desse mini dossiê que eu fiz, eu acho que você vai gostar de saber todas as informações que eu encontrei sobre a Tribe e também se você pode ou não confiar nela. Para ficar um conteúdo mais legal, eu separei em tópicos essa análise, esse dossiê que eu fiz sobre a Tribe. A gente vai ver quem são as pessoas por trás da empresa, vamos ver também se eles possuem investidores, vamos falar também sobre a qualidade do conteúdo dos cursos, vamos ver também se eles possuem parceiros ou empresas de tecnologia que acreditam no conteúdo deles, e vamos também descobrir se os alunos gostam da Tribe. E ainda tem um tópico bônus aí no final, que além de falar da Tribe, vai também ajudar na sua vida profissional. Quem está por trás da Tribe? É uma pergunta muito importante. É legal a gente saber que por trás de toda empresa existem pessoas, e essas pessoas precisam ser profissionais e precisam garantir que o nome da Tribe, ou o nome da empresa, seja ela qual for, esteja sempre bem visto no mercado, não só por outras empresas, mas também e principalmente por seus clientes, que nesse caso são os alunos. E olha só, eu fiz uma pesquisa sobre eles e descobri que eles já estão trabalhando com educação há mais de 10 anos. Inclusive, tem um primeiro aplicativo que essa galera da Tribe criou, que chama AppProva, que é um aplicativo para estudantes se prepararem para o Enem, e já tem mais de 4 milhões de usuários. Olha só que bacana! Outra coisa que eu descobri é que 60% da equipe da Tribe estudou no mesmo colégio em Belo Horizonte, e já se conhece há um bom tempo. Isso é sinal de confiança. Se essa galera está junta até hoje, quer dizer que eles são realmente amigos, e tudo que eles fazem, que eles produzem, é com amor. Por isso que é bacana a gente saber quem está lá por trás. Inclusive, eu vou deixar aí na descrição o LinkedIn do Matheus, que é o CEO da Tribe. Olha só que legal! Você pode se conectar com o CEO da empresa. Continuando na minha pesquisa que eu fiz, eu quis descobrir se eles possuem investidores, se tem fundos de investimento apoiando a Tribe, que acreditam no conteúdo e no que a Tribe está fazendo. E olha que nesse ponto eles estão de parabéns. Só para ter uma ideia, tem fundos ali de investimento, ou empresas, ou grupos, investindo na Tribe, que já investiram no Peixe Urbano, no Slack, no LinkedIn, no Trivago, e também em algumas outras empresas brasileiras. E isso é sensacional. Porque se tem esse pessoal que manja de mercado, que manja de como as coisas funcionam, investindo na Tribe, quer dizer que o conteúdo deles é bom, quer dizer que a empresa deles é sólida. Então, acho que nesse quesito aí de investimento, a Tribe está de parabéns. Então, nessa parte aí, não precisa se preocupar, porque tem muita gente acreditando neles. E esse terceiro ponto, que é sobre a qualidade da Tribe, sobre a qualidade do que eles oferecem, eu acho que eu já expliquei bastante no primeiro vídeo. Inclusive, eu vou deixar aqui no card, caso você não tenha visto. Mas nesse ponto, né, sobre a qualidade, eu fui atrás deles, fui lá, perguntei, e aí, o que vocês fazem? Me mostram o currículo e tal? Para eu ter certeza se era legal ou não, e se tinha qualidade realmente ou não. E nesse ponto, eles também estão de parabéns. Inclusive, olha só, conversando lá com eles, eles acabaram soltando, e eles estão trazendo para a equipe da Tribe o Nelson Matos, que é ex-vice-presidente do Google e da IBM, como conselheiro para melhorar a qualidade do curso. E daí, eu fui atrás para saber quem era o Nelson Matos, né, o ex-Google, ex-IBM, e o currículo do cara é sensacional. O cara é PhD, o cara tem um monte de coisa, até deixei aqui, analisei o currículo dele, é sensacional. Então, ó, só de eles terem me falado que já tem gente na equipe que está vindo de grandes empresas para ser um conselheiro de qualidade, meu amigo, o que mais que a gente quer, né? E continuando ali com a minha pesquisa, eu fui atrás para descobrir quem são os parceiros da Tribe, quais são as empresas que apoiam e até buscam alunos lá dentro da escola. E eu acabei descobrindo algumas coisas bem legais. Lá no site da Tribe oficial, que o link também vai estar aí na descrição, já consta com mais de 20 parceiros. E entre eles, tem empresas consolidadas no mercado, como a Localiza, e até unicórnios, como a Loft. Olha só, tem startup unicórnio, aquelas que valem mais de um bilhão, e tem empresas como a Localiza, que já estão no mercado há muito tempo. E se essa galera, né, se essas empresas como a Localiza e a Loft confiam na Tribe, quer dizer que eles são sérios, né? São pessoas que querem realmente educar e ensinar os futuros programadores do Brasil. Esse tópico é bem interessante. Mas eu acho que não existe nada melhor do que a gente perguntar para um aluno o que ele acha do curso, o que ele acha da Tribe. Por isso, eu estou trazendo aqui um trechinho do Matheus, que é um aluno da turma de setembro de 2019, que em menos de quatro meses de curso, já foi contratado e já está pagando de volta a escola. Olha só que legal. Dá uma olhadinha no que ele falou. Bom, meu nome é Matheus, tenho 28 anos, sou da primeira turma da Tribe, começou em setembro aqui em Belo Horizonte. Em menos de quatro meses eu consegui esse trabalho e tal, que eu já vou poder começar a pagar a escola, inclusive. Bom, o meu recado para quem quer estudar na Tribe é que não só pense, venha para a Tribe e, assim, venha não pensando só em arrumar um emprego e sair. Venha pensando em, sabe, ter uma carreira na área de TI. Venha pensando, assim, em dar tudo o que você tiver, entendeu? Porque você tem pessoas ao seu dispor para solucionar todas as suas dúvidas, para te indicar material, para estudar. Então, venha, assim, com tudo mesmo, que você vai ser muito recompensado. Show de bola, hein, Tecker? Agora é o seguinte, vou lançar um desafio aqui. Entrem no LinkedIn, busquem por alunos da Tribe e enviem mensagens perguntando sobre o curso. Eu quero saber o que eles vão responder para vocês. E depois compartilhem aí nos comentários quais foram as respostas que vocês receberam. E chegamos ao bônus do vídeo. Confie em quem confia em você. A Tribe tem um modelo de sucesso compartilhado, onde o aluno só paga pelo curso depois ou após conseguir um trabalho que remunere pelo menos R$ 3.500 por mês. Olha só, a Tribe está confiando no aluno. A Tribe está dizendo que o conteúdo dela tem tanta qualidade que ela tem a absoluta certeza que ele vai conseguir um trabalho no futuro. Por isso que é legal, por isso que é bacana. Tudo que eu listei aqui até agora foi para ver se a empresa pode ser de confiança, se você pode ter confiança na empresa ou não. Mas essa questão da empresa confiar em você também é sensacional. E essa dica é importante que você leve para toda a sua vida profissional e também pessoal. Muito bom, hein, Tecker? Eu acho que a gente conseguiu responder a pergunta do vídeo. E a Tribe se saiu muito bem em todos os quesitos. E isso é incrível, isso é sensacional. Outra coisa que eu achei legal é que além de você poder confiar na Tribe, ela também confia em você. E olha só, isso é difícil hoje em dia, hein. Eu quero lembrar vocês que o link para o processo seletivo para as próximas turmas do curso de programação da Tribe está aí embaixo na descrição. E eles também estão abrindo turmas quase que mensalmente, inclusive para a modalidade de hub, que é o curso presencial, que tem unidades em São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis e Itajubá. E na modalidade sem hub, que é online. Então é importante que você clique no link aí embaixo e faça a sua inscrição para o processo seletivo. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e a gente se vê no próximo TecCast. Valeu!